Olá pessoas, tudo bem meus amores? Hoje eu voltei e vou te ensinar a fazer essa linda bolsa que está bombando aí para o verão 2019, mas na loja o preço dela é um pouco carinho, viu? Varia entre 100 e 150 reais. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer gastando bem pouquinho, pois eu utilizei dois suportes de panela, um aqui para frente, outro aqui para trás e cada um me custou apenas 5 reais. Então se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça, não perde tempo, clica logo mulher, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos, eu estou de olho em todos os comentários, compartilha com suas amigas, aqui abaixo do vídeo tem a lista de todos os materiais que eu utilizei e também tem o link das minhas outras redes sociais e eu espero cada uma de vocês lá também. Aí você aproveita, se fizer o que eu ensinei por aqui, aí você posta, me marca e usa a hashtag, mas dá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo cortando uma tira no papelão Paraná medindo 7 centímetros por 60 e eu também corto um pedaço de colino que cubra o papelão e sobre uma margem, no meu caso deu 20 por 65. Eu venho com a cola pega mil e passo por todo o papelão. Colo no corinho, lembrando de deixar essa pequena margem. Pressiono bem para a cola aderir, passo também a cola na parte de cima do papelão e eu puxo o corinho esticando bem. Aliso bastante para não ficar com bolhas. Fica assim. Agora eu pego a tesoura e faço pequenos piques naquela margenzinha. Lembra que eu pedi para deixar uma margem? Eu venho fazendo piques nela agora. Na ponta do papelão eu fiz marcações de 1 em 1 centímetro por todo o comprimento. E repeti o mesmo processo do outro lado. Depois eu vim com o ferro de solda e fui fazendo furos nessas marcações que fiz. Se você não tiver o ferro de solda, dá para pegar um alicate, esquentar um prego e fazer esses furos. E vai ficar assim. Eu fiz dos dois lados para quando juntar, ficar furo com furo. E assim facilitar a costura. E aí eu coloquei um pedaço de nalho na agulha. Nessa hora eu utilizei um alicate para me auxiliar. Às vezes a agulha dava um pouquinho de trabalho para passar e eu puxava com o alicate. Eu passei as duas pernas do nalho pela agulha. No final se formou a argolinha. Dei um pequeno ponto e passei a agulha por dentro da argolinha que se formou. E assim eu vou fazendo vários pontinhos nesses furos que eu fiz. Vou juntando, colocando um em cima do outro para facilitar a passagem da agulha. E vou costurando. Eu costuro várias vezes, indo e voltando para ficar bem reforçado. Depois na parte de dentro eu dou um pequeno pontinho em algumas partes do nalho que já peguei. Faço uma argolinha, passo a linha por dentro e dou um nó. Eu cortei uma pequena tira do coulino e queimo com o isqueiro para dar acabamento. Depois eu passo cola e vou colar tampando essa costura que acabei de fazer. Eu tampo tudo para ficar com um acabamento bem bonito e depois eu corto o excesso. Agora eu pego um dos suportes de panela. Eu encaixo esse círculo que eu acabei de fazer de papelão. E venho com a fita crepe colocando para segurar tudo no lugar que eu desejo. Veja que os piques que dei vai ficar todos viradinhos para a parte da frente. Agora eu vou colocar um pedacinho de corda que vai servir para fechar a bolsa. Eu passo ela entre o suporte e o papelão que a gente acabou de colocar. Nesse processo ainda está só com a fita crepe. Eu passo, dou um nozinho por dentro para prender bem. Coloco o outro suporte em cima e vejo se a altura do fecho está bom. Quando eu tenho a certeza eu passo cola e fixo na bolsa. Agora eu vou começar a costurar. Eu dou um pequeno ponto para o lado direito da bolsa. Veja que tem uns elinhos na bolsa e eu vou costurar em meio a eles. Depois eu jogo a agulha novamente para o lado de dentro. Como eu quis fazer apenas com a perna de nalho, então eu jogo a linha para dentro e dou um nozinho com a outra pontinha que eu já deixei. Corto o excesso. Eu optei fazer com uma perna de nalho para ficar o mais invisível possível. Veja que a bolsa tem vários elinhos, então eu saio entre um e entro do outro lado, fazendo argolinhas para prender bem. Veja, eu saio de um lado e entro do outro, fazendo argolinhas e prendendo bem. E eu vou repetir esses pontinhos ao redor de toda a bolsa. Veja que a minha linha inicial está saindo de um ladinho e eu vou entrar do outro. Eu vou fazendo esses pontinhos ao redor de toda a bolsa para fixar bem. Eu vou fazendo e retirando a fita. E no final eu dou um pequeno pontinho. Nisso, quando eu puxo, formo a argolinha. Eu passo a agulha por dentro e vou dar para fazer isso várias vezes. Que é para dar vários nozinhos e prender bem a costura. Vai ficar assim. Agora eu pego o outro suporte que vai servir como tampa e marco no courinho com o lápis a sua circunferência. Com a tesoura eu venho marcando um centímetro para dentro da marcação que fiz. Depois eu venho com o isqueiro e queimo as pontas para dar acabamento. Faço marcações em cima da bolsa onde eu quero colocar a alça e venho com o ferro de solda fazendo os furos. Fica assim. E eu vou repetir do outro lado. Na parte de baixo da bolsa eu fiz quatro furos. Se o ferro não queimar direito, você pode vir com uma tesoura auxiliando, abrindo mais o furo e depois voltar com o ferro de solda. Eu faço quatro furinhos embaixo. Na parte de dentro da bolsa para dar acabamento, eu passo cola por toda a circunferência e venho com aquele círculo que eu cortei e colo em cima. Fica assim. Agora eu vou passar o cordão para fazer a alça. Eu passo pelo furo que eu fiz. Você pode usar a tesoura para lhe ajudar. Essa parte eu deixei as cordinhas visíveis, pois a minha filha também vai usar. Como ela é menor, eu puxo o cordão para dentro, dou um nozinho e fica escondidinho. Mas se você quiser dar acabamento, você corta um pedacinho de courinho e cola em cima. Agora eu vou fazer a parte de baixo da bolsa para prender o suporte que vai servir como tampa. Começo passando o cordão pelo furo que fiz. Depois eu passo ele pelo vãozinho do suporte. E vou fazer um zigue-zague. Passo no furo da bolsa. E depois passo no suporte, simulando uma costura. Joguei as duas pontas do cordão para dentro, depois que eu passei os quatro furos. E vou dar vários nós, para ficar bem reforçado. Depois eu passo um pingo de cola para fixar a sobra do cordão. Agora eu peguei uma chita que eu tinha por aqui e escolhi uma flor para colocar na frente da minha bolsa. Essa parte é opcional, você pode escolher qualquer outro tecido que você tenha por aí. Dá para fazer com o pet também. Passei a linha na agulha e dei o nó na ponta, apenas em uma perna. Vou escolher o lugar que eu quero começar, colocar a minha agulha no tecido e jogar em direção onde eu quero começar o bordado. Puxo. Agora eu vou dar um pequeno ponto e vou girar com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Coloco a minha agulha antes do nó e volto para onde eu vou começar o bordado. Aqui já tem o nó bem reforçado e não vou mais precisar desse. Vou colocar dois vidrinhos na agulha, dar um espacinho que corresponde ao tamanho dos dois, dar um pequeno ponto e avançar. Eu pulo no espaço que tenha mais ou menos o tamanho dos dois vidrilhos e dou um pequeno pontinho à frente. Coloquei os dois vidrilhos na agulha e vou dar uma trava. Eu vou deixar o espaço que tenha mais ou menos o tamanho desses dois vidrilhos, só que em vez de avançar, eu vou voltar em direção à minha linha inicial. Isso me obriga a passar novamente por dentro desses dois vidrilhos. E assim eu continuo salpicando vidrilhos por toda a extensão da flor. A chita é um tecido bem delicado, então temos que trabalhar com a mão bem leve. De vez em quando eu dou uma trava para prender todo o bordado. E vou repetindo esse processo contornando toda a flor. Depois de bordado, eu pego a termolina leitosa e venho passando por cima da flor. Eu vou passando nos cantinhos, mas não tem problema de pegar na pedraria, ela não mancha. Ela vai servir para quando eu cortar a flor não ficar desfiando. Eu faço esse processo por toda a peça e deixo secar. Quando secar vai ficar durinho e aí sim eu pego a tesoura e venho cortando rente. Tenha cuidado para não cortar a linha da pedraria que você costurou. Agora eu posiciono em cima da bolsa, passo cola pano e colo. Para cobrir o botão, eu cortei um pedaço de chita maior que o seu tamanho e vou dando pontinhos na borda como se fosse fazer um fuchico. Não tem segredo, sobe e desce a agulha várias vezes até completar toda a circunferência. No final eu puxo e o círculo vai se fechando. Eu coloco o botão dentro e puxo terminando de fechar. Dou vários pontinhos para deixar bem firme, vários pontinhos e vários nozinhos para deixar bem firme. E na bolsa eu costuro da mesma forma que eu costurei, passando a agulha entre os erros. Ela abre e fecha perfeitamente e vai ficar assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.